Rogério, você falou de trocas, eu queria que você avaliasse esse pedido, não sei se foi um pedido seu, o retorno do Nathan do Curitiba para o São Paulo e, aproveitando a lateral, você tem acompanhado o Patrick no Sul-Americano do Sul-Gente, você acha que ele pode ser importante, o reserva do Wellington, importante no concurso? Eu acho que ele pode ser utilizado sim no elenco profissional, ele não tem as características do Wellington, você vê na própria seleção, que ele é o jogador que mais fica, o lateral contrário é o jogador que mais sobe, foge um pouco da característica que a gente procura para o time, por isso até o Caio Paulista veio, mesmo não sendo um bom, um grande marcador, não tendo como principal virtude a marcação, mas eu acho que ele se assemelha mais ao estilo de jogo do Wellington do que o próprio Patrick, mas é um jogador que pode, sem dúvida, integrar a equipe profissional e o Caio pode também fazer essa função um pouco mais adiantada. E o Nathan, o Tom Curitiba? O Nathan foi uma decisão da direção que tinha emprestado o Nathan, um jogador que trabalhou um pouquinho com a gente no ano passado, eu acho que ele ainda está um pouquinho verde, o que é natural também, porque o jogador que tem, você vê, ele ficou um ano no Curitiba e jogou 445 minutos, ou seja, são quase 5 jogos feitos em um ano, então ele também não ganhou essa, ele não teve uma sequência de jogos no próprio Curitiba durante o ano que ficou, mas vai ser útil nesse momento, porque pesa para todo mundo, né? Pesa para quando você não tem substituto, vão trabalhar, vão ver como ele está essa semana, sem dúvida, enquanto não tiver Rafinha, Igor Vinicius e Moreira, ele pode ser, pode se utilizar. Obrigado. Obrigado.